Esse é o banco na moradeira Penaforte de 2 metros. Comprimento de 2 metros, profundidade do assento 60 centímetros, 33 centímetros de altura, o encosto, e os pés altura de 44 centímetros. Pode ser feito na cor natural resinada, cor embuia, que é a mesma do vídeo, com desenho de coração, andulado ou sem desenho algum. É uma ótima aquisição para áreas, quintal, varanda, área gourmet, recepção ou até mesmo para decoração de festa. Pode ser usada com almofada no encosto, foi projetada para usar com almofada, deixa muito mais confortável e fora que dá um charme a mais no produto. É feita em madeira maciça, super resistente, tem os acabamentos todos arredondados, para dar mais segurança para criança, idoso, animalzinho de estimação. Suporta mais de 150 quilos. Vou aproximar para vocês conhecerem o acabamento do produto.